Olá, você está no canal Tutoriais SSI. Bom, muita gente entra aí para o mercado financeiro, para o mercado day trade, acreditando no sonho que day trade é fácil, que você pode trabalhar na sua casa tranquilamente, trabalhar quantas horas você quer, quantos dias você quer, não é? É isso que a gente ouve muito por aí. E realmente, de certa forma, é fácil você entrar para o mercado, você pode trabalhar na sua casa, não importa a sua idade, você é capaz aí de realmente aprender a operar day trade dentro de casa. Muita gente busca aí a vitória financeira e também aquela tranquilidade, aquela paz. Bom, porém, muita gente não sabe que tem o lado ruim e ninguém comenta sobre o lado ruim do day trade. Então, esse vídeo aqui, ele foi feito para você que pensa em entrar para o mercado, para você que já está no mercado. Então, às vezes, como no caso que eu vou contar agora, ele se torna aí até um caso de polícia. E infelizmente, esses casos, eles são comuns, alguns são extremos, não é? E pouco se fala sobre isso. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar uma história real aí e fica a reflexão aí para todo mundo que já está no mercado e pensa em entrar para o mercado. Olá, pessoal, eu sou o professor José Luiz. Eu comentei nas lives aí, eu não lembro qual live que foi que eu comentei, mas foi uma das últimas que eu ia contar um caso aí de uma pessoa próxima a mim, ligada ao day trade, que já opera há um tempo. Aliás, eu acho que operava a um tempo. E essa história é bom que ela vai servir de lição aí também para todo mundo que pensa em entrar para o mercado, todo mundo que já entrou para o mercado. Tem muita gente aí que vende, né? O sonho de que day trade é fácil, né? E day trade não é fácil assim, não. Então, o intuito de eu dividir essa história com vocês é vocês não cometerem o mesmo erro e verem que não é tão simples assim, entrar para o mercado financeiro. Bom, então essa pessoa próxima a mim, eu não sei exatamente se tinha perdido tudo no day trade ou se tinha um capital e mesmo assim quis arriscar mais, né? Então, o que essa pessoa fez? Ela acabou fazendo empréstimos aí com terceiros, com agiotas, né? Tem gente que vai lá no banco, né? Faz empréstimo no banco para tentar a sorte no mercado financeiro. Isso não é legal. Por quê? Porque day trade é para você fazer com aquela grana que está sobrando, que mesmo que você perder, não vai te fazer falta, né? Agora, você fazer um empréstimo no banco ou emprestar aí de um agiota que é perigoso, né? Para investir no mercado, o que vai acontecer? Fazer day trade já tem aquela pressão normal, né? Quem já operou day trade aí sabe que tem uma pressão, né? Não é fácil. Agora, imagina você fazer day trade, né? Operar day trade com essa pressão aí, sabendo que você precisa ganhar porque você tem que pagar esse pessoal, né? E é um pessoal aí que se você não pagar, vocês sabem que é perigoso, né? Então, não cometa esse mesmo erro. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, ela fez esses empréstimos aí, parece que acabou perdendo tudo, né? E aí, como é que faz? O agiota, ele vem atrás, ele quer o dinheiro dele de volta, né? Então, por que deu caso de polícia, né? Porque como essa pessoa foi muito ameaçada, então ela teve que procurar a polícia, explicar a situação, pedir, né? Uma certa proteção, uma ajuda, né? Uma ajuda judicial para poder não se livrar do problema, mas amenizar o problema, né? Porque é uma dívida, né? Vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, essa pessoa fez um acordo, né? Com esse pessoal aí, e para pagar aos poucos, até onde eu sei, eu também não sei todos os detalhes da história, eu sei só o principal. Então, eu gostaria de dividir isso com você. Não cometa esse erro, né? De fazer esse tipo de coisa, porque, como eu falei, né? Já tem aquela pressão normal, né? Do day trade, e ainda você vai ter essa pressão a mais. Então, é isso, né? Essa pressão a mais aí, ela vai te fazer errar. É muito difícil você conseguir se dar bem, né? Com isso na cabeça. Então, não cometa esse erro. Como eu falei no início aí, day trade é uma coisa que você faz com o dinheiro que está sobrando, e se você perder, não vai te fazer falta, né? Agora, se for um dinheiro aí que você precisa correr atrás para recuperar, aí já era. É quase certeza aí que você não vai conseguir. Eu não quero desanimar ninguém com essa história, mas é só para você ficar atento e não cometer o mesmo erro. Ok? Muita gente já venceu na vida, muita gente já alcançou aí os seus objetivos. O intuito aqui não é desanimar ninguém, porque sim, é possível, muita gente já conseguiu. Muita gente está conseguindo nesse momento, ok? Mas, para isso, você tem que tirar um tempo, ler muito sobre o assunto, estudar, treinar, se esforçar bastante, porque, como eu falei, né, parece muito fácil. Muita gente vende essa ideia de que é fácil, mas, não é. Exige muito estudo, muita conversa, então, faça o máximo que você puder, e tire o máximo de tempo que você puder para estudar, revisar e treinar, antes de você se arriscar aí no mercado. Converse com pessoas que já trabalham no mercado, pessoas que já têm experiência, pessoas que já passaram por isso, porque elas vão saber te falar o que dá certo, o que não dá. Tire um tempo para relaxar, não fique focado só nisso também. Não importa a maneira que você vai encontrar aí para relaxar, mas, relaxe, divirta-se. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, e compartilhe esse vídeo aí também, para mais pessoas terem acesso aí, e mais pessoas pensarem que day trade não é fácil como vendem por aí. Ok? Valeu! Tchau! 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 Tchau!